Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Diácono, querido Padre Cristian, irmãos e irmãs aqui presentes, e também que nos acompanham nessa transmissão da Santa Missa, através do sistema Canção Nova de Comunicação, como é reconfortante para nós ouvirmos essa palavra de Jesus. Palavra que nos dá certeza de que cada um de nós será bem acolhido no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus nos dá essa certeza de que nós podemos trilhar esse caminho para chegarmos não apenas à vida eterna, mas fazermos a nossa caminhada aqui nesta terra, mostrando que o reino é possível acontecer através daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos em favor das pessoas. Como é bonito a gente, nesse tempo pascal, acompanharmos, através da primeira leitura desses dias todos, os atos dos apóstolos, que nós poderíamos também chamar de Evangelho do Espírito Santo, aonde nós vamos percebendo como Deus vai agindo na pessoa daqueles que fizeram a experiência do Cristo ressuscitado, daqueles que receberam o Espírito Santo e por isso também não ficaram de braços cruzados, mas saíram a evangelizar, a pregar a palavra, a levar Jesus que eles experimentaram e que agora levam para as pessoas. e a sua presença vai contagiando as outras pessoas. Tanto é que os apóstolos, mesmo diante das perseguições, diante de tantas coisas que foram acontecendo, dos martírios que aconteceram, as pessoas queriam aderir à fé, queriam também seguir a Jesus, pelo testemunho daqueles que viveram essa experiência, que tiveram a possibilidade de experimentar essa ressurreição e não ficaram para si mesmas, mas foram levando essa presença para as pessoas. E o próprio Jesus hoje vai nos dizer, São Tomé vai dizer a ele, mas onde que é? Nós não conhecemos, não sabemos qual que é o caminho. E Jesus vai falar, Tomé, Tomé, mais uma vez, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquele que vem a mim não vai ficar por aí, mas vai seguir, vai caminhar para a vida plena, para a vida saudável, para a vida junto de Deus. E por isso também vocês têm que me seguir, é só olhar para mim. Não precisa ficar esperando grandes coisas, fora, coisas estupendas, é olhar para a vida de Jesus e seguir os seus passos. E a igreja é tão sábia para nós que ela nos dá não apenas a pessoa de Jesus, mas pessoas concretas como nós, pecadores, que são os santos, que trilharam também esse caminho de santificação e que hoje estão nos altares para mostrar para nós que é possível para todos nós. Se foi possível para eles, é possível para nós. Estamos num processo de beatificação, mostrando que foi possível também para o Padre Léo, assim como foi possível para Mons. Senhor Jonas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivemos e que nós temos a certeza que estão junto de Deus. Mas para que a igreja possa oferecer essas pessoas como modelo de santidade, é preciso passar por um processo. O Padre Léo já está nesse processo que é um processo de beatificação, onde nós vamos analisar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele vivenciou nessa terra para percebermos se de fato ele cumpriu o seu mandato, se ele cumpriu a sua missão e por isso pode ser o nosso intercessor oficial da igreja. É um processo de beatificação depois de canonização. Por isso que nós todos devemos rezar pedindo para que na igreja surjam muitos santos como São João Paulo pediu para nós. O Brasil precisa de santos, precisa de santos de calça jeans, precisa de gente como nós que devem trilhar o caminho do bem. De que forma? Vivendo Jesus o caminho, a verdade e a vida. Deixando tudo de lado, aquelas coisas que são as nossas rancores, as nossas mazelas, o nosso pecado para seguir o caminho de Jesus. Quando nós nos encontramos aqui na Canção Nova, é para fazer essa experiência da santidade. Ninguém vem à Canção Nova apenas para passear. A gente vem para a Canção Nova para ser evangelizado, para buscar Deus. Um acampamento como o acampamento mariano, nós vamos olhar a figura de Nossa Senhora e vamos perceber, eu também posso chegar a Jesus como ela chegou. Eu posso trilhar um caminho do bem. Eu posso fazer, fazer com que eu consiga chegar mais perto de Jesus, que é o verdadeiro caminho, que é a verdadeira vida, que tem uma palavra para mim, que me mostra por onde eu devo caminhar. E assim, cada vez que nós vamos a uma Eucaristia, cada vez que nós nos encontramos com Deus, através de um retiro, de uma experiência de oração, é para quê? Para que eu possa me santificar mais e chegar perto do caminho que é o próprio Jesus. É por isso que vocês estão aqui, é por isso que nós trilhamos nesse caminho. Um caminho de turismo apenas, é bom, é claro, distrai a pessoa, não é que é ruim, mas na Canção Nova, em Aparecida, quando nós vamos para um caminho religioso, nós queremos mais do que um passeio, ou não é verdade? Se a gente quisesse só passeio, a gente ia para outros lugares, mas quando a gente vem para cá, nós queremos o quê? Uma experiência de Deus. Por isso que você tem que aproveitar bem o seu momento, vivenciar os momentos que tem, o momento do texto, o momento da oração, da pregação, da Eucaristia, estar inteiro para que você possa sair daqui reabastecido, com o coração cheio de Deus, com o coração voltado para o Cristo. E é assim que o Monsenhor Jonas nos ensinou, assim que o Padre Léo trilhou esse caminho e nos ensina ainda hoje através das suas pregações. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que veio à Canção Nova, não perca tempo. Não perca tempo em coisas fúteis, em coisas efêmeras que passam. Busque o essencial, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu tenho certeza que cada vez que nós buscarmos esse essencial, nós buscarmos a verdade em Jesus, nós vamos sair com o coração cheio de Deus e como os apóstolos, não vamos guardar isso para nós, mas vamos levar, evangelizar, levar as pessoas. O nosso testemunho deve ser um testemunho que faça com que mais pessoas queiram também participar do nosso grupo, participar da vida na igreja. Por isso que nós somos convidados hoje a testemunhar Jesus Cristo com toda a força do nosso coração. Olhando para os exemplos que a igreja nos dá, para os santos, para aquelas pessoas que já trilharam esse caminho e que estão junto de Deus. E que você pode olhar também para os seus, o seu pai, a sua mãe, os seus avós que já trilharam esse caminho e que você sabe que estão junto de Deus, porque lá no céu tem muitas moradas. E Jesus nos promete, eu vou preparar para vocês essa morada. Como é bonito isso, como é reconfortante a gente saber que Jesus foi preparar aquela morada para mim, para você. E a gente não tem que temer a morte, não tem que ficar desejando a morte também, porque a vida é um presente de Deus. Mas não temer a morte, a gente vai ser essa experiência da vida sabendo que Jesus preparou uma morada eterna para nós. E que um dia todos nós estaremos lá na alegria. Por isso que nós hoje devemos viver bem a nossa vida. Para a gente morrer bem, a gente tem que viver bem. viver cada dia como se fosse o último, diz o Padre Léo. Um dia a gente acerta, porque a vida é tão passageira e a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida, fazer essa experiência de fé, caminhando com Jesus, verdadeira vida, verdadeiro caminho, verdadeira fé. então que nós possamos encontrar Jesus no irmão, encontrar Jesus em todas as situações da nossa vida e podermos, como os apóstolos, testemunharmos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL